Fala aí rapaziada, como é que vai? Tudo bem? Eu sou o professor Gil, hoje a gente está aqui para falar de mais um conceito importante para vocês, que é o conceito de estatística. Vem comigo. Por que estudar estatística? Estatística é a arte de coletar, analisar, representar e interpretar dados. Para quê? Para você tomar uma melhor decisão, tá certo? Então você vai fazer uma pesquisa e a estatística analisa aqueles dados ali para você tomar uma decisão mais certa. Então vamos lá, quais são os principais conceitos? O universo estatístico, o que é? Uma coleta de dados sobre um determinado assunto, a gente chama de universo estatístico, ou também chamado de população estatística, o que? O conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados relativos ao assunto em questão. Ou seja, você vai pesquisar, todos os dados daquela sua pesquisa formam o seu universo estatístico. Tá certo? Um exemplo. O IBGE, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, divulga periodicamente um estudo sobre o salário médio do trabalhador brasileiro. O universo estatístico, nesse caso, é o quê? O conjunto de todos os assalariados, tá certo? Do Brasil. Vamos lá. Amostra. O que é uma amostra? Quando a população é muito vasta, ou quando não é possível coletar dados de todos os elementos do universo, seleciona-se um subconjunto desse universo, chamado de amostra, no qual os dados para pesquisa são coletados. Em outras palavras, o que é uma amostra? É um subconjunto do universo estatístico. Lembra lá de probabilidade, quando a gente falava espaço amostral e um evento? O evento é o subconjunto do espaço amostral. Então, isso, na estatística, uma amostra é o subconjunto do quê? Do meu universo estatístico. O universo estatístico é o quê? Se a gente fosse trabalhar com probabilidade, seria um espaço amostral. E uma amostra seria um evento. Tá ok? Guarda isso. Vamos lá, um exemplo. Suponha que estejamos interessados em estudar a renda bruta média mensal de todos os brasileiros assalariados no ano de 2014. Quem é a população desse estudo? A população, nada mais é, são todos os brasileiros com carteira assinada. E quem seria uma amostra? Eu poderia falar que são os brasileiros, ou melhor, os trabalhadores assalariados no Rio de Janeiro. Um exemplo de amostra. Ou seja, um subconjunto. Eu peguei um subconjunto desse espaço amostral. Tá certo? Vamos lá. Rol. O que é um rol? Você vai fazer a pesquisa, a pesquisa vai ser traduzida em números, só que muitas vezes os números estão desordenados. Você vai pegar essa pesquisa e vai ordenar esses números. Quando você ordena, você faz uma coisa chamada de rol. Olha lá, um exemplo. Em uma amostra de 7 dias, os números de atendimento diário de um posto de saúde foram 28, 25, 32, 18, 19, 32, 25. Tá vendo que tá desordenado? Quando a gente vai ordenar essa sequência daqui, o que acontece? A gente tá fazendo rol. Você pode ordenar tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente. Ordenando aqui, de modo crescente, a gente tem essa sequência e decrescente a gente tem essa. Tá ok? Esse é o rol. Vamos lá. Tabela. O que é uma tabela? A tabela é essencial. Fundamental. Por quê? Porque na tabela a gente organiza as informações. A gente tem um programa, vocês sabem mexer no Excel. O Excel é um... Você monta o quê? Você monta tabelas pra analisar dados. Então, a tabela é uma estruturação de dados em linhas e colunas. E tem a capacidade de nos dar muita informação em pouco espaço. Tá certo? Exemplo. Sabe aquela tabela de alimentação que você faz quando tá querendo fazer um regime? Uma dieta. Olha lá. Por exemplo, aqui. Uma quantidade de porções diárias de alimentos por grupo alimentar. Pão. O que você tem que comer? Aqui, né? Pão, cereais, macarrão e arroz. Então, aqui eu distribuí várias informações em linhas e colunas que fica de fácil acesso a gente olhar e perceber, ler aqueles dados, né? Ok? Outro exemplo importantíssimo. Na química. Como é que se organizam os elementos químicos? Numa tabela periódica. É a disposição dos elementos na forma de uma tabela em função das suas propriedades. Sua estrutura se baseia em linhas chamadas de períodos e colunas, grupos ou famílias em ordem crescente de números atômicos. Tá vendo? Uma tabela. Vamos lá. Tabela de frequência. Pra gente falar sobre essa tabela, quero começar com um exemplozinho pra vocês. Pra avaliar o tamanho dos seus peixes, um piscicultor retirou dos açudes uma amostra de 20 carpas. Foi lá, pegou uma amostra. Mediu o comprimento delas, obtendo os seguintes resultados. Olha lá, as carpas aqui, os peixes. Aí você tem aqui em centímetros. Uma tem 49 centímetros, outra 52, outra 56, outra 52, 50, 54, blá, blá, blá. 20 carpas. Beleza? Se a gente for olhar pra esses dados do jeito que eles estão, a gente não vai conseguir tomar uma decisão, por exemplo, saber qual é a taxa média, qual o tamanho médio dos peixes. Como é que a gente vai olhar? Olha lá, e saber quantos estão acima de 60. Fica quantos estão abaixo de 50, por exemplo. Fica assim como os dados estão desordenados, fica difícil a gente analisar. Então vamos fazer o seguinte. Olha lá, eu tenho essa tabela, onde eu peguei aqui, dividi os tamanhos em classes. Vou pegar aqui os tamanhos. Os tamanhos vão de 48 até 60. Aí eu peguei e dividi no intervalo de 48 até 51, 51 até 54, 54 até 57, 57 até 60. Com essa amplitude de 4 centímetros em cada uma dessas classes. Aí a gente tem os seguintes elementos. A frequência, ou seja, quantas vezes esse intervalo aqui aparece na minha amostra. Aí a gente vai determinar a frequência do intervalo, por isso FI. FRI é a frequência relativa. FAC é a frequência acumulada, que eu já vou explicar. FRAC é a frequência relativa acumulada. Mas isso, para fazer tudo isso, a gente precisa antes fazer o ROL. Organizar os dados que estavam na minha amostra. Peguei aqui, organizei. Nessa primeira classe, qual é a frequência que aparece? Ou seja, quantos aparecem de 48 até 51? Só um detalhe aqui. De 48 fechado, ou seja, eu vou pegar os valores, que são iguais a 48, até 51 aberto. O que significa 51 aberto? Eu não vou pegar o 51. Vou pegar do 48 até o 51. Mas só que o 51 só vai entrar na minha linha de baixo. Ou seja, tem um intervalo aberto. Até o 50,99999998. Beleza? Então vamos lá. Do 48 até o 50, no caso aqui a gente só tem números inteiros. Então vamos lá. Do 48 até o 50, eu tenho 5. São 5 vezes que aparece esse meu intervalo. Do 51 até o 54 aberto, ou seja, vou pegar do 51 até um pouquinho mais do 54. Então vamos lá. Do 51, no caso aqui, até o 53. Aparecem 5 vezes. São 5. 5 não, são 6. Tem esse outro 53. 51, 52, 52, 52, 53, 53. Aparecem 6 vezes. Do 54 até o 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. 1, 2, 3, 4. O 57 não entra. Então são 4 vezes que aparecem. E do 57 até o 60, agora sim. Eu fecho aqui. Está o 60 fechado. Aparecem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. Totalizando 20 carpas. O que é a minha frequência relativa? A frequência relativa nada mais é do que uma porcentagem, uma porcentagem da minha frequência em relação ao total. Ou seja, aqui eu vou ficar com 5 em 20. 5 em 20 são 25%. 6 em 20. 6 em 20 são 30%. Aqui apareceram 4, mas foram 4 de 20. Isso aqui vai me dar 20%. E 5 de 20, 25% novamente. Se a gente somar todas essas porcentagens, vai me dar aqui o 100%. Está ok? FAC. O que é o FAC? FAC é a frequência acumulada. Me dá uma ajuda. Qual vai ser a frequência acumulada? Ou seja, eu vou pegar do 48 até o 51. 5. Agora, eu vou acumular com o intervalo seguinte. Eu tenho aqui do 48 até o 54. Do 48 até o 54, eu vou ter o 5 mais 6. 5 mais 6, 11. Se eu pegar do 48 até o 57, eu vou ter 5 mais 6 mais 4. Ou seja, basta pegar o 11 e somar com 4. Eu já tenho acumulado até aqui, somo com 4. Dá um total de 15. E do 48 até o 60, eu pego 15 com mais 5, 20. Está ok? Frequência relativa acumulada. Isso aqui nada mais é do que a porcentagem da frequência acumulada. Ou seja, aqui eu vou ter 5 em 20, 25%. Eu vou ter 11 e 20, vou ter 55%. A gente também pode fazer o seguinte. Pegar essa minha frequência relativa acumulada e somar. Aqui 25. 25 com 30, 55. 55 com 20, 75. 75 com 25, 100%. Está ok? Maravilha. Essa foi a nossa tabela. Falar agora sobre gráficos. Gráfico em linha. O gráfico em linha é muito comum em época de eleições. É muito comum em pesquisas onde o tempo passa. Então, esse tipo de gráfico é quando a gente observa, onde a gente faz observações temporais em uma variável de estudo. Exemplo. Evolução do preço do dólar. Olha lá. Em dezembro de 98, 99. Aqui, vai passando o tempo. A gente vai vendo como que se comporta essa minha variável. Em época de eleições, há pouco tempo vocês viram isso, né? Tinha lá aquele gráfico, né? A Dilma, em março, estava com tantos por cento. Em abril, tantos por cento. Em junho, tantos por cento. Aí o gráfico vai mexendo, né? Vai aumentando, vai diminuindo. Beleza? Normalmente, a gente usa gráfico em linhas em situações onde passa o tempo. Beleza? Gráfico em barras horizontais. Aqui, um exemplozinho para a gente. Abaixo se encontra um exemplo de barras horizontais veiculado ao Jornal Globo do dia 30 de abril de 2011. Olha só. Foi uma comparação aqui entre os desempenhos do dólar, da variação do dólar em vários países, né? Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. E aí a gente consegue fazer uma comparação da porcentagem da variação do dólar. Beleza? Rendimento de fundos. É muito comum também. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Gráfico em barras verticais. A ideia é expressar informações individualizadas, né? Representada por barras, cuja altura representa a frequência em cada uma das categorias. Ou seja, ou seja, aqui o número de cópias de jornal que circulam diariamente no Japão. Aqui a gente tem 70.047. Nos Estados Unidos, 58.247. Ou seja, a gente lê. Essas informações aqui do gráfico, tanto em barras quanto em colunas, são... É só uma outra maneira de visualizar aquelas informações da tabela de frequência. Tá? O gráfico em setores, importante. O gráfico em setores, ele te dá uma noção do todo. Exemplo aqui. Também do jornal. Eu tirei essa reportagem aqui do jornal Globo. Números da pesquisa, né? A quantidade de estupros. Aí vem aqui, olha lá. Do sexo feminino, sexo masculino não identificado. A gente consegue ter aqui, olha, uma noção do todo, né? São nessas situações que a gente encaixa melhor o gráfico em setores. Onde a gente vai observar uma determinada pesquisa em relação a um todo. Beleza? Vamos lá. O histograma. Quando as classes são intervalos reais, a interpretação da distribuição de frequência é o sistema de eixos e é feita através do gráfico chamado histograma. O que é esse gráfico? O gráfico, você vai ter lá, assim, um gráfico em colunas, só que as colunas são todas justapostas. Exemplo aqui pra gente. Vamos voltar lá àquele caso do peixe. Aqui, olha lá. Eu tenho o comprimento de cada peixe e aqui a frequência. Muito bem. Como é que ficaria o gráfico? Olha lá. De 48 até 51, eu tive cinco observações. De 51 até 54, foram seis. De 54 até 57, foram quatro. De 57 até 60, voltou a ser cinco. Repara aqui. As colunas são todas elas juntinhas. Porque, olha, eu estou pegando esse intervalo real. Dentro desse intervalo, foram cinco observações. Tá bom? E uma coisa muito importante é o polígono de frequência. Dado aqui o meu histograma, o que eu faço? Eu marco os pontos médios dessas colunas e ligo aqui, olha. Pego aqui como se eu tivesse um intervalo antes e um intervalo depois. Liguei. Formei esse polígono. Também muito usado em época, quando a gente vai na parte de jornais de economia. Aqui, olha. Você tem esse polígono. Informação importante. O gráfico, a área formada por esse gráfico, nada mais é do que a área das colunas. Se você pega aqui essas áreas, a área dessas colunas, desses retângulos, e soma, vai dar exatamente a área formada por esse polígono. Tá ok? Maravilha. Então, gente, essa foi a nossa aula de estatística, a nossa primeira aula. A nossa segunda aula vai ser sobre medidas de centralidade. Não percam. Um abraço. de um na ver… Não percam. Não percam. Obrigado.